Registrando o Mico Esse cara vai queimar a luz Mas esse cara Junta a dupla, junta a dupla Cadê as dançarinas? Ih, vivas Pruna, na cintura da moleca Tremou na38B Fica louca pra dançar Pruna, na cintura da moleca Não tô, ó pra dançar Pruna, na cintura da moleca Ê ganzante, louca pra dançar Pruna, na cintura da moleca Vai finir pra dollar que� chegou o que pra dançar Depois em baixo, veste Alo changeellt, ala tcheca Não tô me mudando Na cintura da moleca Já está encaixando ali. Quero ver você mexer, quero ver você mexer. Eeeeeeeeeeeee Vamos lá pra Kelincia! Com vocês Loma Kelincia!!! A pior banda de fóron do Brasil Só... Ele não dá praça, ele enrola. Ele enrola, ele enrola. Você tá enrolado, né? Gruda na cintura da moleca, faz três e faz moleque, deixou que eu vou balançar. Depois do mexe-meche, rala-teca, eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe-meche, rala-teca, eu tô grudado na cintura da moleca. Olha lá, mexe pra cá. Mexe pra lá, eu quero ver o seu meninho suar. Mexe pra cá, mexe pra lá, só no sapatinho até o dia claria. Mexe pra cá, mexe pra lá, eu quero ver o seu meninho suar. Mexe pra cá, mexe pra lá, só no sapatinho até o dia claria. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você gruda. Quero ver você gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Quero ver você gruda.